É semente que se planta, os orando virão, são frutos que a gente colhe. Recebei o Espírito Santo. Prezados irmãos e irmãs, nesta passagem, Jesus nos ensina o poder do perdão e a importância que Ele tem para nos levar à salvação. Compreender e perdoar nosso irmão é uma atitude digna de amor. Jesus nos renova com a força de seu Espírito e nos envia para anunciar as maravilhas de Deus como apóstolos da paz, da misericórdia e da alegria. Na Pastoral da Criança, procuramos levar a unidade e a parceria dentro da comunidade, que é uma grande família. Todos têm a missão de levar amor e vida. Faça parte você também desta família. Um ótimo domingo para você e sua família.